A primeira coisa que eu queria falar para vocês é um recado para os nossos representantes das pequenas e médias cidades, as cidades que têm área rural. Eu queria que você, aliás, é uma grande frustração minha, pessoal, não ter sido prefeito de uma cidade que tivesse área rural. Como você sabe, Diadema fica na região metropolitana de São Paulo, tem 400 mil habitantes, não tem área rural, é uma cidade dentro da região metropolitana de São Paulo, onde moram, vivem, trabalham e lutam 20 milhões de pessoas. E, portanto, você que é candidato em uma pequena e média cidade que tem área rural, cuide bem desse espaço. É fundamental você garantir políticas públicas, políticas sociais, atenção às pessoas que estão no campo, políticas de desenvolvimento, atenção e cuidado do meio ambiente, que é uma coisa fundamental para o nosso país. Eu gostaria de falar com vocês agora a respeito de saneamento. Lá em Diadema, nós fomos para Justiça para municipalizar a empresa de saneamento, que era da Sabesp, que era a Sabesp. E nós fizemos isso há quase 20 anos atrás. Eu queria dar o seguinte recado para vocês. Hoje, um ambiente um pouco diferente. Naquela época, nós tínhamos uma empresa estadual que recebia muito aquela, vamos dizer, aquela influência de um regime da ditadura que existia um pouquinho antes e que a empresa se fechou e não queria dialogar com os prefeitos e com os municípios. Política local de investimento em água e esgoto e demais melhorias da cidade. Eu gostaria que você levasse em conta isso, abrir esse diálogo, conversar, no caso de São Paulo com a Sabesp, nos outros municípios, com as outras empresas estaduais de saneamento, para garantir esse protagonismo dos municípios. Que os municípios precisam ser ouvidos, porque, veja, o prefeito, os vereadores, a equipe municipal é que mais entende da cidade que está sendo administrada, onde está sendo administrado o saneamento. Então, é muito importante que vocês sejam ouvidos. E no caso da sua cidade já ter um serviço autônomo de saneamento, eu tenho a certeza que você vai ainda levar melhorias de prestação de serviço dessas companhias. Essas companhias normalmente já atingiram melhores índices de distribuição de água, de coleta de esgoto e de tratamento do esgoto. Essa é uma área essencial e você tem um grande parceiro nessa área, que foi o presidente Lula e hoje é a presidenta Dilma, porque o PAC prioriza investimentos na área de saneamento e habitação. Portanto, você vai ter um grande parceiro, que é o governo federal, para melhorar os investimentos nessa área vital, que é para a gente garantir qualidade de vida, saúde, bem-estar para a população, garantindo água, esgoto e tratamento. Você como vereador, vereadora, prefeito, prefeita das nossas cidades brasileiras, você vai perceber que uma das grandes necessidades das populações que vivem nessas cidades é a melhoria da infraestrutura urbana. Você vai ter que ter programa habitacional também, evidente. Você vai ter que construir novas moradias, desenvolver programas para reabilitação, reurbanização, melhoria de muitas das residências existentes. Nessa área, você também vai ter um parceiro importantíssimo, que é o governo federal. No estado de São Paulo, o governo estadual também tem recursos para essa área. Em outros estados, certamente, o governo do estado pode contribuir. Você vai desenvolver programas, por exemplo, de apoio e incentivo à construção do Minha Casa, Minha Casa, Minha Vida, que é o programa da presidenta Dilma. O Minha Casa, Minha Vida, como você sabe, tem um plano de construção de dois milhões de casas para o Brasil todo. E aí, você como prefeito e prefeita, vereador e vereadora, joga um papel, vai desempenhar um papel fundamental, que é determinar, construir, elaborar, aperfeiçoar as políticas locais de desenvolvimento urbano, onde você pode destinar de forma mais equilibrada, inserindo já na malha urbana existente esses novos investimentos. Não deixe que esses investimentos aconteçam lá longe, fora da malha urbana, levando problema para você e para outras administrações no futuro. Você não vai ter rede de transporte, não vai ter saneamento, não vai ter ligações de outras redes de energia, por exemplo, telefonia. Então, é muito importante, porque política urbana, gente, é responsabilidade do prefeito, das políticas locais ali, das prefeituras. Então, tem que haver essa integração, tem que haver essa sua colaboração para que os projetos do Minha Casa, Minha Vida aconteçam dessa forma, aperfeiçoar e melhorar a vida nas cidades e não retalhar nossas cidades e levar problemas para o futuro. Falando nessa questão de habitação, eu gostaria de lembrar você que provavelmente, como prefeito, prefeita, você vai enfrentar na sua cidade diversos bairros que ainda não têm a infraestrutura adequada, pavimentação, e que é uma reivindicação muito forte em algumas cidades. E fazendo uma homenagem, lembrando aqui do professor Rodolfo Costa e Silva, que ele falava isso, o asfalto é como se fosse o corpo, ele esconde o corpo e a alma, o asfalto esconde o que é essencial, que seria a alma dos investimentos, que é aquilo que vai de baixo, que é aquilo que está escondido, que é aquilo que você não vê e que é essencial para garantir a qualidade da pavimentação. É a drenagem, são as obras complementares, esgoto e todas as obras que vão subterrâneas. Então, não se apresse, se você quer fazer um asfalto de qualquer jeito, você vai levar problema para o futuro. Faça uma coisa com qualidade, faça uma coisa que a própria comunidade, os bairros, a população da sua cidade, vai perceber que você administra com seriedade o seu município. Outro assunto muito importante para a sua futura administração é a questão da mobilidade urbana. Você deve ter observado que esse tema, esse termo mobilidade urbana é um termo que vem acontecendo nos últimos anos. Antigamente a gente falava transporte público, transportes urbanos, mas o termo mobilidade urbana é mais correto, ele é mais abrangente. Sabe por quê? Porque nem sempre você precisa ter um instrumento e a pessoa está motorizada para ter mobilidade urbana. Isso é muito interessante você observar, porque a questão do transporte público e da mobilidade urbana tem que estar associada a políticas urbanas e ao desenho da cidade. Veja só, se você tem uma cidade pequena, poucos habitantes e você garante a ela a qual qualidade de vida, os equipamentos públicos, o local para o comércio e tudo o que ela precisa para viver, ela quase que não vai precisar nem pegar automóvel, pode até resolver às vezes com bicicleta e tem um conceito que os grandes urbanistas hoje estão utilizando, que é o conceito de 20 minutos de vizinhança. Faça um teste na sua cidade, aí ou a pé, ou utilizando algum meio de transporte público, veja se na sua cidade as pessoas possam em 20 minutos resolver as coisas mais importantes de uma vida cotidiana. A questão da escola das crianças, a saúde, o comércio, a questão do trabalho e você vai verificar se tem boa mobilidade urbana na sua cidade. Com relação a esse conceito dos 20 minutos de vizinhança, você vai perceber que a sua cidade, muitos bairros, não tem essa qualidade de vida. As pessoas demoram uma hora, duas horas e lamentavelmente, gente, aqui na Grande São Paulo, tem gente que demora mais de três horas para ir da sua casa até o trabalho e de voltar do trabalho para a sua casa. Isso é inadmissível. Então, a questão da mobilidade urbana, ela tem a ver com investimentos, você vai ver que as prefeituras, dependendo do porte, não têm essa capacidade de fazer por conta própria, precisa se associar aos estados. Nas regiões metropolitanas, esse é um grande nó, é uma grande dificuldade, aliás, é um dos temas que eu estou tentando entender melhor e atuando no meu mandato de deputado federal. Nós temos 40% da população brasileira morando nas grandes regiões metropolitanas e aí precisa haver um esforço dos prefeitos, das cidades, portanto, dos vereadores, da comunidade, do governo do estado, que hoje na Constituição assegura a ilha única, como o único responsável e os governos do estado não vêm dando conta. O governo federal está colocando 30 bilhões nesse plano de mobilidade para o Brasil todo, mas ainda é pouco. Então, é um tema que eu tenho a certeza que você vai se dedicar, você vai ouvir durante a campanha os seus cidadãos, os seus eleitores falando disso. Olha, nós precisamos melhorar a questão da mobilidade, do transporte e, sem dúvida, esse é um tema que vai ganhar cada vez mais a necessidade da nossa atenção nos próximos anos. Veja lá, gente, vocês vão ser candidatos a vereador, vereadora, prefeito e prefeita das cidades brasileiras. Uma das tarefas exclusivas que cabe a nós, que cabe a vocês, é legislar sobre o território. Quem tem que fazer um plano diretor, dizer numa cidade onde nós temos que preservar, onde nós temos que construir, que tipo de construção que é permitida, garantir o espaço para o investimento para as populações de baixa renda. Tudo isso está num plano diretor, está num plano de desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade diz que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter o seu plano diretor. Não encare isso como uma coisa burocrática, não encare isso como uma coisa que é uma obrigação para você fazer. Veja, portanto, essa questão do plano diretor como uma grande oportunidade de você chamar a comunidade, faça um plano diretor participativo, que aliás é o que propõe o Estatuto da Cidade. Chame os diversos setores da sua cidade, veja como é que eles querem a cidade hoje e amanhã e o plano diretor vai estar estabelecendo isso, um pacto de como é que a gente pode melhorar nossas cidades. E falando em plano diretor, em desenvolvimento urbano, em Estatuto da Cidade, é muito importante que você estabeleça um método de governar que seja um método participativo, que seja um método que chame os cidadãos a assumirem para si o futuro da sua cidade. Aliás, o PT é craque nisso. O PT, ao longo dos anos, desenvolveu métodos de participação popular. Não é só o orçamento participativo, não. O orçamento participativo é um instrumento super importante, evidente, mas tem os conselhos das pessoas portadoras de necessidades especiais, o conselho da saúde, o conselho da educação, o conselho da mobilidade urbana, enfim, você faça junto com as pessoas. Não faça, na minha opinião, gente, como os conservadores, que acham que quando tem pouco dinheiro não tem que chamar o povo, porque é desgaste. Pelo contrário, quando tem pouco dinheiro, aí que você tem que chamar o povo, porque o povo tem muito bom senso para dizer aonde aplicar esse pouco dinheiro. E você vai ver que sempre você vai ter menos dinheiro do que você precisa. Então, sempre é momento de participar, de incentivar e de construir um governo agora e para o futuro que melhora a vida das pessoas. Eu espero ter contribuído para esse futuro debate que você vai desenvolver na sua cidade. Um abraço. Eu sou o Felipe, deputado federal da bancada do PT de São Paulo e fui três vezes prefeito de Diadema, a nossa querida cidade de Diadema que está na sexta gestão do PT. Eu sou o Felipe.